Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e se você está aqui, você não está por acaso. Bem, nesse curso nós faremos a correção interpretativa do Enem 2016. Estaremos trabalhando todas as questões referentes à competência de ciências humanas e suas tecnologias, ou seja, conhecimentos pertinentes à filosofia, geografia, história e sociologia. Se você está aqui, muito obrigado e mãos à obra! Questão ligada à disciplina de História do Brasil, focando principalmente as transformações sociais do Brasil presentes no início do século XX. Então, aqui nós temos a página de um jornal com uma ilustração e a temática, o café do Brasil em Paris. E logo abaixo nós temos aqui os seguintes dizeres, uma cena franco-brasileira, franco pelo local e os personagens, o local que é Paris e os personagens que são pessoas do povo da grande capital brasileira, pelo que aí se está bebendo, café do Brasil. O letreiro diz a verdade, apregoando que esse é o melhor de todos os cafés. Bem, então, essa aqui foi retirada de uma revista, a revista A Ilustração Brasileira, de 15 de junho de 1909. Bem, o Anunceano da questão diz o seguinte, A página do periódico do início do século XX documenta um importante elemento da cultura francesa que é revelador do papel do Brasil na economia mundial, indicado pelo seguinte aspecto. Bem, conforme nós podemos observar, a alternativa correta dessa questão é a alternativa de fornecedor de produtos agrícolas. Por quê? O próprio tema da nossa reportagem é o café. E conforme nós estudamos, o café durante a República Velha se tornou o principal produto da nossa pauta de exportações. Fato que colocou o Brasil como o maior produtor de café deste período. Fato que influenciou decisivamente nas relações políticas brasileiras deste período. Por isso que, paralelamente, República do Café com Leite. Revisamento político entre Minas e São Paulo na presidência da República. Ok?